Esse é o décimo e último vídeo de divulgação do meu workshop solidário. Esse workshop vai ter sua renda 100% revertida para o Backstage Invisível. Backstage Invisível é uma iniciativa que está ajudando a galera dos bastidores dos shows e eventos, o que a gente chama de galera da graxa, tá? Que são os holds, iluminadores, técnicos de som, montadores de palco, gente que está aí há um ano sem poder exercer sua profissão por causa da pandemia, né? Pararam os shows e tem muita gente passando necessidade. Então o Backstage Invisível está pegando essas doações e comprando cestas básicas, entregando para essas pessoas, ajudando esses profissionais e suas famílias. Eu resolvi fazer um workshop para levantar mais doações para o Backstage Invisível, tá? E deixa eu explicar como é que vai funcionar esse workshop. Esse workshop vai ser um evento online que você pode assistir ao vivo nos dias 15 e 16 de maio, tá? São 8 horas por dia, é bastante tempo porque eu vou produzir a música do zero mesmo, tá? Eu vou fazer uma música assim, vou fazer a guia da música até a masterização final. Toda a parte de gravação, edição, mixagem e tal vai acontecer nesse workshop. Então vai ser um evento bem legal. E isso no meu home studio é uma realidade parecida com quem tem um home studio também, tá? Eu vou usar muito do que você possivelmente usa na sua casa também. E tem um resultado profissional. Eu trabalho com isso há mais de 25 anos, entendeu? Eu sou da época da fita, da mesa e tudo mais. E também trabalho em home studio desde há 30 anos mais ou menos, tá? Então eu já tenho uma experiência boa que eu posso passar umas coisas interessantes para você. O que eu peço para quem quer participar? Eu peço só uma doação de 50 reais para o Backstage Invisível, tá? Uma doação mínima de 50 reais. Se você puder doar mais, doi. Da outra vez que eu fiz, eu fiz um workshop desse no meio do ano passado. Algumas pessoas falaram assim, ah, essa doação não devia ter valor mínimo. Não, se você quiser fazer uma doação de 1 real, 2 reais, 10 reais para o Backstage Invisível, tem um link aqui, você pode fazer. Agora, se você quiser participar do workshop, eu quero uma doação de no mínimo 50 reais. Um workshop desse, normalmente, eu não cobraria nem menos do que mil reais, entendeu? Dos alunos. Então, assim, vale a pena. Tá muito barato e você vai poder ajudar essas famílias. Ao longo desses últimos dias, eu fiz alguns vídeos falando sobre vários aspectos. Foram nove vídeos falando sobre vários aspectos do que vai acontecer no workshop. Hoje eu quero falar sobre masterização. Masterização, pra muita gente, é um tema, assim, até meio esotérico. O pessoal não sabe do que se trata. Falando de forma simplificada, masterização é você preparar o arquivo final, tá? Você mixou sua música. Você preparar esse arquivo final pra que ele possa ser compatível com a mídia a qual ele se destina. Por exemplo, se você vai fazer uma masterização pra vinil, você tem que fazer a masterização de forma que caiba no vinil, entendeu? Então, tem uns aspectos técnicos, aspectos artísticos que você tem que fazer pra colocar aquilo no vinil. Se você vai fazer pra CD, é diferente a formatação. Se você vai fazer pras mídias, pra streaming, por exemplo, é diferente a formatação. Fazer pra cassete é diferente a formatação. Então, basicamente é isso. É daí que surgiu a masterização. Mas, nos últimos tempos, a masterização se tornou cada vez mais importante porque, muitas vezes, o único profissional mesmo que trabalha numa gravação, numa produção, é o masterizador. Às vezes, o cara grava tudo em casa, ele é um cara amador, que às vezes tem um bom resultado, tem um jeito pra coisa, mas é um cara amador que faz a gravação. Um cara amador que faz a edição. Um cara amador que faz a mixagem. Chega só na hora de masterizar, o pessoal resolve investir um pouquinho mais e mandar pro masterizador. E isso é bom. Porque o que acontece? Se você mandar pro masterizador que é experiente, um cara que já tem aí de 10 anos pra cima de experiência em masterização, ele tem uma sala muito equilibrada, ele tem monitores muito bons, ele tem um ouvido muito bom, tem um critério muito bom, ele vai poder ouvir e corrigir pequenas falhas que tem no seu trabalho que vão fazer com que ele soe melhor em todos os lugares onde for feito, entendeu? Eu gosto muito disso. Se eu puder optar, se eu tô fazendo um disco, eu tô produzindo um disco, eu prefiro mandar pro masterizador pra fazer, porque é mais um par de ouvidos pra analisar o trabalho, é mais uma pessoa experiente pra perceber coisas. Eu tenho alguns masterizadores que são amigos que têm a liberdade de chegar pra mim e falar assim, Paulo, pô, a música tal, achei a voz um pouco baixa. Você não quer me mandar uma versão com um pouquinho mais de voz, por exemplo? Então, o que que acontece? Acaba sendo uma troca não somente na masterização, mas eles me ajudam com alguns critérios da mixagem e tudo mais, tá? Então, eu prefiro ter uma pessoa pra fazer isso daí. Normalmente, não é o que acontece em home studio. Em home studio a gente faz tudo, né? A gente joga as bolinhas, entendeu? E roda o prato, entendeu? E tá na corda bamba e tal. Home studio pressupõe essas gambiarras todas. Então, o que vai ser feito nesse workshop é uma masterização de home studio, uma masterização toda in the box, tá? Usando somente plugins, mas que vai ter um resultado profissional, vai ter um resultado muito legal de qualquer forma, tá? Eu fiz um workshop desse no meio do ano passado e eu vou deixar aqui na descrição um link pra você ouvir o resultado dele. É uma música que se chama Sol, tá? No meu canal do YouTube. E essa música é uma música que eu compus com os meus parceiros de banda em 89 e tal. Eu resolvi regravar a música e tal. E ficou bem legal. Ficou uma música profissional feita nesses moldes, nos mesmos moldes desse workshop. Esse workshop eu não sei que música que eu vou gravar ainda. Tô pensando o que que eu vou aprontar, tá? Mas, enfim, é um workshop solidário. Eu gostaria muito que você me ajudasse a divulgar pros seus amigos, tá? Eu não tô levando dinheiro nenhum nisso. Eu quero que as pessoas sejam ajudadas. Quanto mais gente souber, mais gente participa, mais gente é ajudada, tá? Workshop solidário, dias 15 e 16 de maio, tá? Oito horas por dia. Produção de uma música completa do zero, da guia até a masterização final. Doação de no mínimo 50 reais pro Backstage Invisível. E a gente se vê lá. Valeu! Obrigado. Obrigado. Obrigado.